Olá a todos, eu sou o professor e filósofo Fábio Goulart, da página Filosofia Hoje.com e já vamos para a sétima versão do O Filósofo Responde, o quadro onde eu respondo todos os comentários aqui do canal. E olha só que legal, vou responder aqui sobre a coleção Filosofinhos, que são livros infantis com os filósofos, bem interessante, sobre o jogo Star Fox, também vou responder se existe uma realidade oculta, vou falar sobre o mito da caverna, vou baixar aqui a minha versão professora de ensino médio para falar do mito da caverna, vou falar se tem algo de bom nas PPPs, parcerias públicas, privadas, um assunto que eu gravei em um vídeo aqui e está circulando muito hoje em dia, vou falar sobre isso também. De novo, sobre o mouse e tarântula, sempre tem alguém que pergunta sobre ele. Ódio, podemos odiar, e se o ódio for contra tubarões, está liberado? Não sei, vou refletir sobre isso, foi uma pergunta, e também sobre se eu faço vídeos bêbados, já pensou? Ai, ai, ai. Então vamos lá, já curte, já se inscreve se não é inscrito, já se inscreveu, já ativa o sininho, já ativa o sininho, já começa a pensar aí em qual vai ser a sua pergunta que vai ser respondida em vídeo, como todos os comentários são aqui no canal. Roda a vinheta! Então vamos lá, comentando comentários, e o Jetraman. Jetraman, que é um Jetraman, dica de leitura esplêndida para a coleção Filosofinhas. Pô, show de bola! Eu vou rever ainda essa coleção algumas vezes com minha filha, porque, pô, é filósofos de alto calibre para a criançada. Pô, que coleção genial, espetacular. Que nem eu disse, assim, várias idades, os pequenininhos vão gostar pelos desenhinhos, os maiorzinhos vão conseguir ler, e os pouquinhos maiorzinhos já fazem umas reflexões bem profundas. Embora minha filha está ali entre os pequenininhos e os pequenos, ainda está aprendendo a ler, e eu li para ela e tal, ela já foi viajando nas reflexões. Então a coleção Filosofinhas, sim, é uma baita dica de leitura aí para a gurizada. Filosofia para crianças, hein? Que luxo! Olha aqui, ó, pá, um comentário da série de Star Fox, série que eu adorei fazer, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, mas que infelizmente pouquíssimas visualizações teve, né? E aqui o Thiago, então, Thiago da TV, Titi, mandou, eu e meu irmão terminamos esse jogo em 2016 por causa do seu canal. Pô, cara, que luxo, que satisfação, que esse foi um dos vídeos, assim, que eu mais gostei de fazer, e fiz muito bem feita essa série, cada vídeo é uma fase, tudo bem explicadinho e tal, e deu pouca views, mas é legal de saber que mesmo com poucas views, tu e teu irmão viram, gostaram, foram atrás do jogo, jogaram, pô, conseguiram ter esse tipo de experiência para mim, então, assim, ó, satisfação, já valeu muito a pena mesmo. Então aí a moldurinha nova, você está vendo aí, bonitinha, tem todas as nossas redes aqui para vocês acessarem e fazerem parte, da rede Filosofia hoje, que não para de crescer, né? Somos 100 mil curtidores lá no Facebook, aqui no YouTube estamos chegando a 30 mil até o final desse ano, se tudo der certo, e em breve os cursos de Filosofia. Estou negociando aí para ter uma plataforma bacana, um sistema legal aí para fazer as, vamos dizer assim, as certificações e etc. Então vamos lá, vamos com tudo, e mandem perguntas, façam seus comentários respeitosos, serão lidos aqui. Se porventura quiser fazer um comentário que não é muito respeitoso, saiba que a resposta pode ser que não seja também, né? Então vamos lá, ainda tem 44, não sei se eu vou conseguir terminar tudo nesse vídeo, mas ainda bem, né? Mostra a participação de vocês. Tempo atrás eu vim aqui e tinha um ou dois comentários. Na última vez eu vim tinha mais de 100, e agora já tem 44 de novo. Então a coisa está funcionando, está indo bem, né? Então aqui, ó, aqui tem um pequeno diálogo. O Marcelo Neves colocou assim, Filósofo, aquele que sofre ao se deparar com a oculta realidade, contudo, feliz por não mais estar preso na caverna, sonhando com um dia em que todos possam se encontrar do lado de fora. Tal conclusão, D. Enraizou na República de Platão, a Sara respondeu. Ah, isso aqui, eu entendi. A Sara está respondendo, o Marcelo, que essa questão de sair da caverna está no livro A República de Platão, sim, O Mito da Caverna. São três ou quatro paginazinhas, de certa forma conseguem condensar quase tudo do pensamento de Sócrates e do Platão, e de certa forma dizer, com uma linguagem alegórica, né? O que é filosofia, e é assunto para a gente discutir uma vida toda. Professor de filosofia do ensino médio, então nem se fala. Tudo é mito da caverna. Eu só corrigiria uma coisinha aqui, em relação ao texto do Marcelo, né? Realidade oculta. Não, quem está oculto, vamos dizer assim, não é a realidade. A realidade está lá fora se mostrando. As pessoas que não querem ver. Lembrando que o prisioneiro, ele se liberta do nada no Mito da Caverna, como se ele tivesse tido a força de vontade para isso, alguma coisa do tipo, né? Não sei dizer bem, mas a verdade, ela não está oculta, ela não é misteriosa, ela não é proibida. Não, a verdade está para todo mundo, mas é necessário um método científico e filosófico, e muitos não querem, preferem ficar nas suas confortáveis correntes, né? Então, vamos aqui, valeu tanto o Marcelo, tanto a Sara, porque vocês podem comentar, inclusive, os comentários que os outros... Vamos usar o termo aqui, os outros lobos filosóficos, vamos começar a usar esse termo, né? Lobos, aqui, eu quero treinar lobos, não papagaios nem ovelos, né? Vamos começar a usar esse bordão. Então, vamos ver aqui, o Lobo Samuel Arruda disse, vim aqui expressar minhas discordâncias, vivi dois terços da minha vida em escolas públicas, e nas respectivas PPPs, as publicidades trazem, além de patrocínios, muitos eventos, eles também revelam grandes talentos de alunos, quem não gostaria de ter um futuro como atleta? Eu citei tudo isso no vídeo, é que a ideologia, como eu falo, é um óculos com um grau errado, né? As pessoas colocam, e daí não conseguem enxergar nada, não conseguem entender nada. As PPPs, sim, conseguem fazer algumas coisas bacanas, o problema é que elas não funcionam, né? Elas não funcionam como deveriam funcionar, elas vão continuar privilegiando as melhores escolas, são os melhores bairros, tal, 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 e etc, né? Essa é a crítica que eu faço lá naquele vídeo sobre as PPPs. Mas eu sou favorável que existam as PPPs, mas precisa ter algum certo controle para que as PPPs promovam a igualdade, promovam, vamos dizer assim, a justiça, melhor dizendo, e não a desigualdade, não a injustiça. E o Marcelo, Marcelo do Cori, botou aqui, Fábio, cara, na boa, sou libertário, se organizarem e defenderem o que quiserem, eu não faco parte de engenharia sociopolítica, sou professor independente. Eu não sei por que ele botou isso no comentário do Samuel, se dirigindo a mim. Cara, beleza, Marcelo, seja bem-vindo aqui na... Pode filosofar com a gente, sempre que quiser, agora aqui do mouse, como tem gente que comenta bastante esse mouse, se bobear esse vídeo, é um dos que eu tenho mais comentários sobre o vídeo desse mousezinho aqui, guerreiro, já, bem dizer, dois anos usando, todo mundo disse que ia pifar, que ia quebrar, que não pressa, tá aqui. De vez em quando ele falha o botãozinho do meio, o botãozinho da... o scroll, de vez em quando ele falha, mas fora isso, tá 100%. o NB3R botou, eu tenho um faz um ano, e antes dele eu tinha uma versão mais antiga dele, é muito foda o mouse, porque é barato, e tem os dois botões que ajudam muito, foda demais. é verdade, ele tem um preço, e design e ergometria, 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 muito bons, tá, muito bons, e é um mouse aí que, dependendo de onde, eu paguei 36, se não me engano, mas tu acha até por 29, dependendo da promoção, e não é nenhuma maravilha, mas é aquilo assim, por esse preço, me apresente algo melhor, né, esse é o argumento. Davi Souza, colocou assim, eu odeio tubarões, e adoro ver eles se fu, no vídeo do Resident 7, a parte que eu enfrento os tubarões, cara, é sem ódio, eu acho que a vida é muito curta, pra gente perder tempo odiando, né, mas o tubarão, não são bichos que gostam muito, né, assim, sei lá, eles não pedem o carinho de nós humanos, né, não pedem o amor de nós humanos, então acho que não é tão problemático, assim, tu odiar tubarões, eu ficaria preocupado, se odiasse outros bichos, como cachorro, gato, bicho que querem nosso carinho, nossa atenção, né, mas Davi Souza, e todo mundo, fica a dica, né, a vida é muito curta, pra gente perder tempo odiando, inclusive tubarões. Olha só esse vídeo, pra todas as garotas romântica, no singular, é o canal, tudo bem, talvez, já se anda porque não aceita o número de letras e tal, esse é o vídeo da terceirização, que é um vídeo que eu explico ali, eu respondo o que é, o que faz, vale a pena, problemas, né, apresento aí essas ideias, e cada vez mais, tá em voga, a lei já foi aprovada, a lei que eu tava discutindo lá naquela época, né, então provavelmente, você aí que tá assistindo, em algum momento, vai ter que trabalhar terceirizado, né, e mandou um arrasou, parabéns, muito bom mesmo, obrigado. O livre pensador, do vídeo da meritocracia, fez, pô, fez um vídeo bêbado, kkkkk, cara, cara, olha pra mim, filósofo, mais de 30 anos, 120 quilos, corri a meia maratona, antes de ter 120 quilos, duas doseszinhas de cachaça, eu não comecei nem a ficar tonto, né, então, tava mais são do que nunca, aí, nesse vídeo, pode crer.